Vamos dar início ao Conexão Policial, conversando com o chefe da comunicação organizacional do 56º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Carlos Eduardo. Tenente Carlos Eduardo, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, nós tivemos aí ao longo da semana, desse final de semana também, uma série de ocorrências, Tenente. Exatamente, Otávio. Foi uma semana um pouco atípica, porque nós tivemos o registro de várias ocorrências, ainda mais uma semana onde choveu muito. A chuva atrapalha a todos, até mesmo os criminosos. Mas essa semana nós tivemos alguns registros. Posso citar aqui, na sexta-feira nós tivemos o furto de uma motocicleta no bairro Cruzeiro. Esse furto ocorreu por volta de 10, 11 horas da noite. Por volta de 1h30 da manhã nós recuperamos essa motocicleta lá na Vila Rubens, com a prisão de dois autores, um maior e um menor de idade. Nós tivemos também no mesmo dia um roubo, que foi anunciado pela polícia e para a Polícia Militar, através de um menor de idade. Ele disse que havia sido roubado. E após algumas diligências, verificado a questão de vídeo monitoramento do local, feito contato com a genitora do mesmo, ele acabou por abrir o jogo para nós, contando que ele havia utilizado o dinheiro da sua mãe para pagar dívidas com tráfico de drogas e queria fazer o registro do roubo apenas para justificar para a mãe. Então esse fato foi conduzido preso para a delegacia, apreendido por ser menor, com relação a esse crime de denúncia falsa de crime. Nós poderíamos estar registrando aqui para toda a população o roubo, que de fato não havia acontecido. E nós conseguimos, através de levantamentos, verificar que realmente não aconteceu. Muitas ocorrências acontecem desse tipo, Otávio. Pessoas às vezes têm seguro em veículos, às vezes estão portando alguma propriedade alheia e para tomar posse justifica num roubo, num furto, numa ocorrência, finge ter acontecido isso. Muitos registros que nós temos ao longo do ano, acaba por a gente verificar que houve isso ou apenas suspeição, às vezes sem ter a certeza de que de fato foi uma mentira por parte da vítima. Mas nós estamos aí verificando. Nós tivemos também um roubo tentado na farmácia Bifarma, ali próximo à área central da cidade, onde as viaturas fizeram o devido rastreamento de uma forma muito rápida e prenderam ali o autor desse roubo tentado, recuperando todo o valor que ele havia levado da farmácia. Era um menor de 17 anos, né? Isso, esse que eu havia lhe passado, né? Um menor utilizando de uma... Simulando armado. De uma simulação, né? Ele simula algo, né? O comerciante ou o funcionário não tem que buscar descobrir se é verdade ou se não é, se é uma arma de verdade ou não é. Nós temos que dar essa orientação diante de uma ameaça, seja ela real ou não, nós não podemos pagar para ver. Nós temos que adotar uma postura preventiva com relação à nossa saúde, com a nossa integridade. Se é verdade ou não, é a polícia militar que tem que verificar se o indivíduo está portando realmente uma arma de fogo ou não. De fato, ele não estava, né? E foi apreendido e o material recuperado. Nós tivemos também um roubo consumado próximo ao bairro das Nações, a um ônibus da Valônia, alguns indivíduos lá adentraram, simularam lá ou apresentaram uma arma de fogo, algumas informações controversas, né? Dizendo estar armado e subtraíram uma pequena quantia de valor lá do caixa do ônibus, né? Nós tivemos alguns furtos de motocicleta que foi recuperado, nós tivemos uma motocicleta aqui na cidade que já foi falado e uma em São José do Alegre. E nós tivemos também um furto de uma motocicleta em Maria da Fé, essa ainda não foi recuperada. Eu gostaria de anunciar a placa, porque se alguém souber de alguma informação, pode ligar ao 190, a placa é GXD 1384, né? Uma motocicleta da placa ali de Maria da Fé. Agora, também teve uma apreensão no Nova Canaã, com menor de idade, 16 anos de idade, tenente. Com 79 buchas de maconha e dois rádios. Nós tivemos três ocorrências de tráfico de droga só nesse final de semana. E nós vemos, com essa mensagem que o senhor já falou, nós temos muitas e muitas ocorrências envolvendo menores de idade. Esses menores são utilizados por quem realmente comanda, que são maiores de idade, e fazem o tráfico ali na forma operacional. Operacionaliza o serviço, né? Eles ficam na rua entregando e recolhendo dinheiro. Foi feita essa apreensão, tivemos a apreensão de um outro no bairro Mocém, tivemos a apreensão de outro no bairro Santo Antônio. Então, são várias ocorrências envolvendo menores de idade, realizando esse delito. Ok. Recomendações, tenente? Pois é, né, Otávio? Nós sempre temos as mesmas recomendações, e as pessoas sempre continuam errando. Os mesmos crimes que se cometem. Então, gostaria primeiro relembrar a respeito de lei seca, as nossas operações estão sendo lançadas pela equipe que sempre faz um bom serviço na cidade. O objetivo é preventivo, não repressivo. Como sempre eu falo, as nossas autuações de trânsito não são revertidas em espécie para nenhum policial militar. E nenhum policial militar tem instrução alguma para aumentar ou fazer uma repressão mais incisiva em relação a infrações de trânsito. É a nossa obrigação, é constitucional, nós temos a obrigação de fazer atuar em cima da ordem, a ordem social. E o trânsito também implica na ordem social. Então, os militares estão aí tomando as providências repressivas que são necessárias, e preventivas também, porque muitos cidadãos são orientados no trânsito. Isso é fato. Não há como se alguém chegar aqui e falar que isso é mentira. Muita orientação é dada. Às vezes que nós realizamos alguma atuação, é porque o cidadão já havia sido orientado outra vez. Tem uma operação de férias em andamento? Tem uma operação de férias em andamento. Esse período de férias é o período que nós intensificamos o radiopatrulhamento nos bairros residenciais, com o objetivo de evitar furtos e arrombamentos. Nós tivemos muitas ocorrências, ao longo dos anos anteriores, de arrombamentos que ocorreram em período de férias, onde as pessoas se ausentam da cidade, em busca de lazer, e quando retornam, verificam que a sua residência foi arrombada. Nós estamos fazendo a prevenção para evitar isso. E nós estamos, sim, com o efetivo disponível para esse tipo de operação em específico. Ok. Tenente, alguma coisa a mais? A princípio, não, Otávio. Gostaria de agradecer ao espaço. Não sei se chegou alguma pergunta. O Edson Wander está em perdiversação ali atrás. Pergunta, Edson. A gente vai passar todas diretas para o... Chegaram perguntas, mas aquelas confidenciais serão encaminhadas. Ok. Eu agradeço a participação da população. O 56º Batalhão, localizado na Vila Após, está com as portas abertas para qualquer cidadão que quiser ir lá fazer uma denúncia pessoalmente, interagir com a polícia militar. Eu agradeço a oportunidade. Conversei aqui com o Tenente Carlos Eduardo, chefe da comunicação organizacional do 56º Batalhão de Polícia Militar, no Conexão Policial.